Música Boa tarde amigos canal 10 começando mais um programa Jornada Esportiva Hoje segunda-feira dia 3 de novembro como sempre vamos falar muito sobre esporte e é claro sobre futebol Para a gente começar vamos falar de Campeonato Brasileiro Neste final de semana tivemos aí a 32ª rodada É uma rodada recheada de grandes jogos e resultados aí que mexeram na parte de cima e também na parte de baixo da tabela Vamos falar primeiramente do Corinthians que jogou no sábado No último lance do jogo o Timão empatou e manteve aí o Curitiba no Z4 Frustração de um lado alívio de outro Até os 49 minutos do segundo tempo o Curitiba venci o Corinthians por 2 a 1 neste sábado na Arena do Timão Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Com esse resultado o coxa ia saindo da zona de rebaixamento graças a uma grande atuação de Alex no primeiro tempo Mas havia Bruno Henrique numa cabeçada forte e certeira completando cobrança de escanteio O volante corintiano empatou a partida no último lance aos 49 minutos do segundo tempo Com o resultado o coxa segue no Z4 a zona de rebaixamento Está agora em 17º com 34 pontos Já o Timão com 54 caiu uma posição e agora está em sexto As vitórias de Fluminense e Grêmio também neste sábado prejudicaram o Timão Que poderia aí despencar ainda mais na briga pelo G4 O time paranaense também pode perder posições Poderia né, já que Botafogo e Bahia jogaram porém ambas as equipes perderam O próximo jogo do Timão será contra o Santos, clássico paulista, Corinthians e Santos No próximo domingo às 19h30 horário de Brasília Novamente na Arena Corinthians Já o Curitiba recebe o Fluminense no sábado Também a 19h30 no culto Pereira Tanto aí o Corinthians jogando em casa não obteve aí um grande resultado Um empate não pode ser comemorado Se bem que pelo gols 49 minutos saiu ainda bem na fita O time do Corinthians que tinha tudo para perder E conseguiu arrancar o empate no final Graças a esse empate o time agora é o sétimo colocado na tabela Empatado aí com várias outras equipes na briga pela vaga na Libertadores Portanto o próximo jogo, Corinthians e Santos Não será tarefa fácil para o Corinthians E que precisa muito aí vencer esses jogos em casa Principalmente para poder continuar brigando pela vaga da Libertadores Até porque o título já está longe Pois o Cruzeiro venceu mais uma ontem Venceu o Botafogo por 2x1 E agora está com 64 pontos 10 na frente do Corinthians Também pelo Campeonato Brasileiro Só que neste domingo O Internacional venceu o Santos na Vila Pela primeira vez e sobe para terceiro O Internacional conquistou um resultado inédito neste domingo pela primeira vez Venceu um jogo na Vila Belmiro O triunfo sobre o Santos por 2x1 Também pela trigésima rodada do Brasileirão Manteve o Colorado firme na briga Para terminar a competição dentro do G4 O chileno Arangues foi o destaque da tarde Com dois gols O Peixe teve mais a bola Criou várias chances Mas não foi competente para concluir Ainda por cima Cometeu falha gritante no lance do segundo gol Aranha pegou com as mãos Bola recuada por Mena Provocando tiro livre indireto dentro da área Os números resumem bem a partida Mais competente na hora de concluir o Inter Precisou de sete arremates para marcar dois gols O Peixe só acertou uma de 21 tentativas Com resultado os colorados vão a 56 pontos E sobem para o terceiro lugar Já os Santistas com 46 ficam estacionados Estacionados em oitavo O Alvinegro agora volta suas atenções à Copa do Brasil Pois na próxima quarta-feira decide vaga Na final da competição com o Cruzeiro Às 22 horas horário de Brasília Também na Vila Belmiro O Inter só volta a campo no domingo Quando encara o Grêmio no clássico Grenal Às 17 horas horário de Brasília No estádio do rival na Arena do Grêmio Pelo Brasileirão Portanto é o Santos não conseguindo sair da parte intermediária da tabela Se manteve em oitavo lugar Com 46 pontos E agora transfere as suas atenções para a Copa do Brasil Pois precisa reverter o resultado contra o Cruzeiro Perdeu de 1 a 0 na última quarta-feira E agora na próxima quarta-feira Precisa de uma vitória por dois gols de diferença Para se classificar E quem sabe aí brigar por uma vaga Libertadores Pois no Brasileirão Como vimos está muito difícil para o Santos Também no domingo O São Paulo jogou contra o Criciúma E Allan Kardec decidiu no fim A vitória do São Paulo fora de casa O elenco do Tricolor é recheado de jogadores renomados Que estão entre os melhores do Brasil E neste domingo contra o Criciúma O Heriberto Russe Isso fez a diferença mais uma vez Com o gol de Allan Kardec Na reta final do segundo tempo O Tricolor venceu por 2 a 1 Apesar da qualidade Apesar de uma atuação sem brilho A qualidade individual garantiu os 3 pontos E manteve a equipe na briga pelo título do Campeonato Brasileiro Edson Silva marcou o primeiro Com o passe de Michel Bastos Descanteio Enquanto Souza fez o dos catarinenses Não é exagero dizer Que o Tigre foi melhor em boa parte do confronto Empurrado pela torcida E pressionado para sair da lanterna Não adiantou O time segue com 30 pontos Na última posição Por outro lado São Paulo eficiente em campo Continua na vice-liderança Agora com 59 pontos Ainda 5 atrás do Cruzeiro Que também venceu o Botafogo Em casa Por 2 a 1 Na próxima rodada O Criciúma viaja para enfrentar o Cruzeiro No domingo Líder A 19h30 Tarefa difícil para o Criciúma Que precisa sair aí Desta situação No Mineirão ainda o jogo Será no próximo domingo A 19h30 Já o Tricolor Também joga fora No mesmo dia contra o Vitória À 17h No Barradão Lembrando que o São Paulo Ainda no meio de semana Terá a sua atenção Voltada ao confronto Da Sul-Americana Contra o time do Emelec Fora de casa Lembrando que venceu Primeiro por 4 a 2 No Morumbi E agora joga Fora Contra o adversário Da Copa Sul-Americana Quanto ao Brasileirão São Paulo ainda segue vivo Na caça a raposa Precisando aí tirar Cinco pontos de diferença Nessas seis últimas rodadas Agora Que restam No Campeonato Brasileiro Ainda Não é impossível Mas a tarefa Está muito difícil Pois o Cruzeiro Não pretende perder E não joga Para perder Como sempre Ainda no domingo Complementando aí Os paulistas Jogando pelo Campeonato Brasileiro O Palmeiras Venceu o confronto Direto com o Bahia E se distanciou Do Z4 Conquistar Três pontos Fora de casa Contra o adversário Direto Na luta Contra o rebaixamento É muito mais importante Do que jogar bem Ao menos No atual momento Do Palmeiras Depois de empates Dolorosos Contra Cruzeiro E Corinthians Ambos com gols Sofridos No final dos jogos O Verdão Soube segurar Um a zero Sobre o Bahia Neste domingo Na Arena Fontenova E se vê mais longe Do Z4 O duelo Era fundamental Porque a equipe Baiana também Estava Está ainda No grupo Dos desesperados E a derrota em casa Pôde fazer A diferença No fim Ao tricolor O Palmeiras Não precisou De uma grande Atuação coletiva Apenas De um toque Genial Do capitão Valdívia Autor da assistência Para o gol de Mazinho Ainda no primeiro tempo Que decidiria o jogo O Bahia Pressionou Pelo empate No fim Mas não conseguiu Após o apito final Uma discussão Entre Wesley E William Barber Deu origem A uma confusão Que começou No gramado E se estendeu Até o túnel Que levava Aos vestiários Da Arena Fontenova O triunfo Levou o time De Dorival Júnior Aos 39 pontos Agora em 13º 5 acima Do Curitiba Que abre A zona Da degola Já o Bahia Permanece Com 31 pontos Na penúltima Posição O Bahia volta A jogar No próximo domingo Contra o Goiás Às 19h30 Horário de Brasília No Serra Dourada Já o Palmeiras Recebe o Atlético Mineiro No sábado Às 19h30 A princípio No Pacaembu O clube ainda tentará A liberação De sua nova arena Mas Deve ser difícil Essa liberação Pelo jeito O jogo Acabará sendo No Pacaembu Entre Palmeiras E Atlético Mineiro Palmeiras Portanto Conseguindo Uma excelente vitória Fora de casa E dando Adeus A uma Provável decência Decência Para O Brasileirão Da Série B Do ano que vem Se mantendo Vivo Na competição É lógico Com seis rodadas Ainda corre Não um sério Não um sério risco Mas um pequeno risco De rebaixamento Mas se continuar Jogando O que vem jogando Dentro e fora de casa Com certeza Vai escapar fácil Do rebaixamento Além dos times Paulistas Tivemos também Os outros confrontos Do Campeonato Brasileiro No sábado No sábado O Grêmio Venceu vitória Por 1 a 0 Em sua arena O Goiás Jogando em casa Perdeu No Serra Dourada Para o Fluminense Por 2 a 0 Citamos Corinthians 2 a 2 Com Curitiba Na arena Corinthians Esses foram Jogos de sábado No domingo O Esporte Venceu o Figueirense Por 1 a 0 O Santos Perdeu Na Vila Para o Inter Por 2 a 1 O Cruzeiro Venceu o Botafogo No Mineirão Por 2 a 1 O São Paulo Venceu o Criciúma Fora de casa Por 2 a 1 O Flamengo Venceu o Fácil Chapecoense Por 3 a 0 No Maracanã O Atlético Paranaense Parou aí O Atlético Mineiro Que está na briga Pela Libertadores E venceu Na Arena da Baixada Por 1 a 0 Galo E o Bahia Jogando em casa Perdeu para o Palmeiras Por 1 a 0 Na Arena Fonte Nova Portanto Esses foram os resultados Da 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro Série A Que agora está Com a seguinte classificação O Cruzeiro ainda Continua líder Isolado Com 64 pontos Seguido do São Paulo Com 59 5 de diferença Em 3º O Internacional Com 56 Em 4º O Fluminense Que subiu aí 2 posições Está com 54 Em 5º Atlético Mineiro Em 6º O Grêmio Em 7º O Corinthians Ambos também Com 54 Os mesmos pontos Do Fluminense Porém Porém Com 4º O Santos Não tem mais chance Por brigar Quinto com também 36 pontos Em décimo sexto O primeiro fora da zona de rebaixamento Vitória com 34 pontos No Z4 Décimo sétimo Coritiba com 34 pontos Também Em décimo oitavo Botafogo Com 33 Décimo nono Bahia com 31 E em último lugar Na lanterna o Criciúma Com 30 Portanto esta é a classificação atualizada Do Campeonato Brasileiro Após a 32ª rodada Lembrando que a 33ª rodada É só no próximo final de semana Pois no meio de semana Teremos Copa do Brasil E Copa Sul-Americana A gente vai para um breve intervalo E voltaremos já para falar tudo Sobre Copa Paulista E Paulista da 2ª Divisão Até já Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa? Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte De toda a região No telefone 1799-727-2852 Ou mande um e-mail para Revista Clube do Esporte Arroba gmail.com Com os seguintes dados Nome, endereço, telefone e e-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões de Fernandópolis, Rotuporanga, Jales e Santa Fé do Sul Ligue já 99-727-2852 Ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega onde as outras não chegam Sim Comerciários Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis Está mais bonito e melhor para você Hoje o Sim Comerciários Conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade Escola de Informática com muitos cursos para você Um lindo salão de cabeleireiro Com serviço de corte, escova, cintura e hidratação E para a sua saúde bucal Na nova sede você encontra consultório odontológico Fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza E também com consultório de fisioterapia Com aparelhos de última geração E produtos de qualidade Agora também O Sim Comerciários conta com salão de eventos Para você fazer a sua festa Com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade Para você confraternizar A presidente Rosana Alarcon E toda a sua diretoria Espera sua visita Para conhecer a nova sede dos Sim Comerciários Venha já conhecer Sim Comerciários Força e união a serviço do comerciário Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva Desta segunda-feira Falamos no primeiro bloco Sobre o campeonato brasileiro 32ª rodada Que agitou o final de semana Vamos falar agora de Copa Paulista Santo André não tomou conhecimento Do voto poranguense E venceu o adversário E avançou as semifinais da competição No jogo de volta Pelas quartas de final da Copa Paulista O Santo André Jogando na tarde de sábado Em São Bernardo do Campo No primeiro de maio Não tomou conhecimento do adversário E derrotou o CAVE O clube atlético voto poranguense Pelo placar de 3x0 No confronto de Iden Voto poranga O pega terminou em branco 0x0 No triunfo Do time comandado pelo técnico Ivan Izzo Os autores dos gols foram Rodriguinho Maicon E Miller Fernandes Para chegar à semifinal da Copinha O Ramalhão disputou cerca de 22 jogos Venceu em 10 oportunidades Empatou 7 vezes E sofreu 5 derrotas O ataque marcou 28 gols Enquanto a defesa sofreu 21 tentos O artilheiro do time é Rodriguinho Com 9 gols assinalados Foi o terceiro jogo Entre as duas equipes Na história do futebol paulista Em novembro de 79 Jogando em São José do Rio Preto No extinto estádio Mário Alves Mendonça Deu Ramalhão 1x0 Portanto Nenhuma vitória ainda do voto poranguense Pois foi um empate no primeiro jogo E agora mais uma vitória do Santo André 3x0 Eliminando assim O voto poranguense Da Copa Paulista Agora o voto poranguense Que irá focar Para o paulista Da Série A3 Do ano que vem E os confrontos Das semifinais Da Copa Paulista Foram definidos O Santo André Que derrotou o voto poranguense Enfrentará o 15 de Piracicaba E na outra semifinal O Botafogo de Ribeirão Preto Vai enfrentar o time do Independente Portanto Estas as quatro equipes Que vão tentar aí Garantir uma vaga Na Copa do Brasil De 2015 Por falar em Paulista Da Série A3 O campeão do Paulista Da Segunda Divisão Que estará o ano que vem Na Série A3 Junto com o voto poranguense Não só o campeão O vice Mas duas equipes O campeão nacional Isso aí O nacional Virou Em cima do Atibaia Jogando em casa E levou o título inédito Da segunda onda O nacional Conquistou o título Como dissemos Inédito Da segunda divisão Do Campeonato Paulista Na manhã De sábado Ao derrotar O Atibaia De virada Pelo placar De 2 a 1 Em partida realizada No estádio Nicolau Alaion Que contou com a presença De mais de mil pagantes O Falcão Abriu o placar Com o Fernando Gaúcho Bruno Silva E Fernando Marcaram Para o nacional Como tem a melhor campanha Do conjunto Das fases O nacional Jogava por dois resultados Iguais O que acabou acontecendo 2 a 1 No primeiro jogo Para o Atibaia E 2 a 1 No segundo jogo Para o nacional No jogo de ida O time da capital Havia perdido Como dissemos Pelo mesmo placar Em Atibaia O Falcão O Falcão Que dominou No primeiro tempo Teve o título Nas mãos Mas deixou escapar Na etapa complementar Além de nacional E Atibaia Subiram para a série A3 Do campeonato paulista Barretos E Primavera De Indaiatuba Portanto As quatro equipes Nacional Ver o andamento Por aqui Agradecemos a você A sua audiência E esperamos você Na próxima quarta-feira No mesmo horário No mesmo canal Fique com a nossa programação Um abraço E até a quarta Se Deus quiser Até lá